E esse caso de agora, eu noticiei no programa de ontem, na hora que aconteceu, em primeira mão, mas não deu tempo de colocar as imagens. Vamos ver a matéria completa com a Daiane Enns e com o Andelson Moura, daquele caso de um caminhão carregado de combustível que tombou ali entre a Varta e Sertanópolis. Nós colocaríamos o material ontem, mas realmente não deu tempo de chegar até o final do programa, até por conta de trânsito e tudo mais. Imagine uma carreta atravessada na estrada, como é que não fica a situação para você andar. Muito difícil. Vamos ver? Coloca aqui no ar. O etanol jorrou na rodovia. O acidente aconteceu por volta da uma hora da tarde desta segunda-feira, numa curva da PR-090, no Trevo da Varta, sentido Cambé. O tanque, carregado com 43 mil litros de combustível, tombou, fechando a pista. O motorista saiu ontem à noite da cidade de Norandiba, no interior de São Paulo, transportando a carga até a cidade de Londrina. Mas a viagem foi interrompida neste trecho. Valmir César Palmeira, de 47 anos, teve um mau súbito e perdeu o controle do veículo. Ele foi atendido por socorristas da concessionária que administra a rodovia, mas já passa bem. O corpo de bombeiros isolou o local e pediu apoio do Instituto Ambiental do Paraná. É importante que o IAP nos acompanhe na ocorrência, para levantar os riscos ao meio ambiente. Infelizmente, a princípio temos um córrego próximo, então é bem provável que já esteja chegando, ou se já não chegou ali no córrego com esse vazamento. Possivelmente chegará um outro veículo para realizar o transbordo do combustível. É, está aí, né? Um caminhão com mais de 40 mil litros de álcool. E uma coisa que me chamou a atenção e me fez lembrar aqui da demissão do Raimundo Maia, que era o gerente do IAP aqui em Londrina, fez um trabalho para lá de bom e foi exonerado. De uma hora para outra, segundo o governo do Estado, foi uma decisão política para valorizar um funcionário, um servidor de carreira que passa a gerenciar o IAP de Londrina. Quem sou eu para discordar de uma autoridade tão grande, tão poderosa, quanto um governador de Estado? Eu jamais faria isso. Eu só acho estranho porque esse servidor de carreira de mais de 20, quase 30 anos, poderia ter sido valorizado em outra situação, quando da primeira nomeação do Raimundo Maia. Então a gente não sabe se foi por ligações dele com pessoas que já não estão mais na política, porque não foram reeleitas. Provável, imagino eu, que tivesse ligações assim, porque a política funciona desta forma. Você tem que dar um cargo aqui, outro acolá, para conseguir apoio. Você tem que contentar os amigos da campanha. Mas o Raimundo Maia meteu a caneta adoidado em Londrina, sem olhar quem estava sendo multado. Independente do tamanho, do interesse e da importância de quem cometeu a infração, ele estava metendo a caneta. Fez um baita de um trabalho, eu postei a notícia no meu Facebook, Revolta Geral, das pessoas que comentaram. Ninguém, teve até uma pessoa que disse o seguinte, Eu não ouvia falar em IAP antes. Por que que mandaram esse cara embora? Conheci o IAP pelo trabalho desse senhor, que pessoalmente eu não conheço. Colocaram lá no meu Facebook. Então a gente espera que o novo não diminua a intensidade dos trabalhos do IAP. Porque senão a coisa vai ficar, de certa forma, suspeita. Pelo menos na minha opinião, o espaço está aberto para quem se sentir ofendido com o que eu falei aqui. Há um bom tempo...